Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Andrioli Construções do Básico ao Acabamento. Neste vídeo pessoal, vou mostrar esse fogão a lenha que eu fiz aqui, conjugado com uma churrasqueira pré-moldada. Ele já foi feito, já tem um vídeo falando sobre ele, mas aqui eu quero mostrar pessoal, que ele está em processo de cura. Passei um argamassa C2 envolto em todo o corpo dele, para fazer uma encoragem aqui e para ver onde vai aparecer as fissuras. Ele já está sendo usado esse fogão, já está sendo aplicado fogo, foi colocado fogo leve, fogo bem manso no começo, depois mais forte. Aqui ó, dá para se observar, está tudo pretejado já, está sendo usado, já foi feito com medo aqui nele. Aqui pessoal, está vendo o pretume que já subiu aqui, a fuligia? Essa aqui é uma fenda que depois vai ser colocada uma régua madeirada aqui, vai ser revestido com régua madeirada. Aqui tem um controlador de fogo, coloquei uma cerâmica aqui provisória, está vendo? Aí pessoal, tudo fuligida, a fumaça, está funcionando muito bem, está tendo uma desenvoltura muito bacana esse fogão aqui. É um fogão que está com alojamento aqui para colocar lenha, foi deixado essa abertura aqui na parte de baixo, foi feito com laje. Fogão bem funcional, chapa de quatro bocas, está com 98 centímetros de comprimento e está com um rabo de 70. Com o tamanho legal, tamanho bacana. Aqui a churrasqueira pré-moldada, tamanho médio. Ficou um fogão legal, foram aplicados vários fogos nele aqui pessoal, apresentou muito pouco fissura, então está sendo efetuado o secamento dele por completo antes do revestimento. Isso é um processo muito importante para se fazer. O que acontece muito é a pessoa fazer um fogão, fazer de começo a fim, desde a parte bruta até o acabamento e não dar o devido descanso, né? Boa devida cura para ver a secagem devida da massa, né? Aí a hora que vem a fissura, vem e o que tiver vai trincando junto. Aqui como o fogo foi aplicado aos poucos, né? Fogo leve, médio e depois fogo alto. Já há vários fogos aqui. E ele está tendo uma secagem bacana e já teve um aparecimento de fissuras muito leves, né pessoal? Que foi sendo aplicado bem moderado, né? E agora é só revestir e finalizar o acabamento. Quando estiver pronto eu faço um novo vídeo, pessoal. Até mais. Um abraço.